Fala, torcida vascaína! Felipe Tirro de volta na área pra continuar a analisar as contratações do Vasco em 2019. Afinal de contas, o desempenho do Campelo foi bom ou o desempenho do Campelo foi ruim no que tange as contratações pro futebol em 2019? Essa é a segunda parte de um vídeo. Pra você ver a primeira parte, clica aqui nesse link, depois volta aqui pra ver essa segunda parte e vamos lá, sem mais delongas, segunda parte aí do vídeo, analisando os contratados de 2019. Seguindo então, no dia 7 de janeiro eu fiz mais um vídeo comentando duas contratações do Vasco, de dois jovens promissores talentos, o Lucas Mineiro e o Ian Sassi e eu aprovei a contratação dos dois, porque eram jogadores jovens, né? Jogadores promissores, vindo de equipes menores, que é bem o perfil de contratação que eu venho defendendo aqui. E pra quem tava vindo de um período recente, do Vasco só contratando velho pra reforçar a equipe, pra poder completar o elenco, que nem eles falam, não deixou de ser uma loufada de coerência. Vamos dizer assim, né? Acontece que é o que eu venho falando desde então. Não basta você contratar um jogador com o perfil certo. Você tem que ter ali, em algum momento, algum analista entrando nesse processo pra ver se o cara joga bola. Pra ver se o cara joga bola. Porque não basta ser jovem, desconhecido e joga bola. Senão, chama meu primo aí, que tem 20 anos, e dá uma chance pra ele. Não. Em algum momento, tem que ter ali um olheiro, um agente qualificado do Vasco, analisando o jogador pra ver se ele tem um talento também, pra poder deslanchar no Vasco. E acho que faltou isso aí, na hora de contratar esses dois jogadores, né? O Lucas Mineiro ainda enganou por um tempo, né? Viveu ali o famoso efeito de sábado. Conseguiu se destacar no fraco campeonato carioca. Mas assim que a gente entrou em competições mais difíceis, começou a mostrar a sua verdadeira face, né? Começou a mostrar que não ia conseguir segurar o tranco. Um jogador que é volante tinha ali uma qualidade na saída de bola, que sempre ajuda, mas muito fraco defensivamente, que deve ser ali o ponto principal, a principal característica a ser avaliada, e sem a qual nem dá pra passar pras outras, num volante, é que ele tem que marcar bem, tem que marcar com intensidade. O Lucas Mineiro não conseguia fazer isso. E também, apesar de ter um toque um pouquinho mais qualificado ali, uma finalização um pouco acima da média, porque a gente vinha vendo na cabeça diária do Vasco, não era nada do outro mundo que justificasse as carências dele. Enfim, acabou que fez então 33 jogos pelo Vasco, 27 jogos completos, então quer dizer, ficou muito tempo como titular, e por muito tempo se insistiu com o Lucas Mineiro, mas aí quando a paciência cansou também, ele já foi embora pra sempre, acabou sendo negociado aí no meio da temporada, e voltou a defender a Ponte Preta, de onde ele já tinha vindo da temporada anterior, apesar de ter vínculo com a Chapecoense. Outra coisa curiosa também sobre o Lucas Mineiro, é que quando ele chegou, ele veio por empréstimo, e o que se falou na época da contratação, é que ele vinha com o valor de passe fixado, que era um valor baixo, e que portanto, se ele se destacasse no Vasco, o Vasco não ia ter nenhuma dificuldade de contratar o atleta em definitivo. E aí, quando passou aqueles três, quatro meses iniciais, onde a gente ainda estava deslumbrado com o Lucas Mineiro, e a diretoria considerou contratar o jogador, a gente descobriu que tinha que pagar, sei lá, acho que era quatro milhões de reais pra comprar metade do passe do cara, quer dizer, todo aquele discurso lá do começo caiu por terra. Porque não faz sentido, né, você contratar um jogador novo, promissor, pra ver se ele deslancha no clube, e aí se ele deslanchar, você tem que gastar maior grana pra contratar ele. Não, o mínimo que você espera, por esse trabalho que você tá fazendo, é que se ele der certo, você consiga faturar lá na frente, e não ainda desembolsar uma grana. Isso não faz nenhum sentido. Então foi mais um erro da diretoria nessa contratação aí. E o Ian Sassi foi pior ainda então, né, só 18 jogos, só três jogos completos, chegou a fazer dois gols e uma assistência, mas em nenhum momento realmente empolgou a torcida, né, ao contrário do Lucas Mineiro, que fez até três gols, vale ressaltar, né, fez três gols na temporada, ao contrário do Lucas Mineiro, o Ian Sassi em nenhum momento iludiu a torcida de que poderia realmente conquistar o seu espaço no Vasco da Gama. Então foi bem triste, né, o desempenho do Ian Sassi com a camisa do Vasco, acabou saindo no meio do ano também pra um clube lá do exterior, e acho que foi o melhor pra todo mundo. Então são mais duas reprovações pro Campelo, tá 100% até aqui, e pra mim também, né, vocês viram como eu busquei ser condescendente, como eu procurei ser compreensivo, com a administração Campelo no início do ano, tava realmente dando uma carta branca ali pros caras, porque em 2018 eles assumiram o clube daquele jeito, em cima da hora, o elenco tinha sido metade dele montado pelo Euriquinho, sobrou pouco dinheiro pra investir, e aí 2019 foi realmente um ano em que a montagem do elenco foi 100% responsabilidade do Campelo. Acho que essas aprovações aí que eu dei mostram que eu tava disposto a dar uma chance dele acertar, mas a produtividade dele, como a gente tá vendo aqui, foi terrível, foi terrível. Fechando as contratações de janeiro, no dia 31, eu falei sobre o empréstimo do Rossi, eu também aprovei esse empréstimo aí, eu não sou fã dessa modalidade, esse tipo de contratação, né, eu acho que o Vasco se beneficia muito pouco nesse tipo de arranjo, por conta disso que a gente tá vendo aí com o Rossi agora, né, um jogador que encaixou na equipe, mal ou bem, foi um dos destaques da equipe na temporada, e agora no final do ano ele vai sair, a gente não vai ganhar nada com isso, não ganha nada lá do clube chinês, né, que leva um jogador mais valorizado, com certeza, vocês podem acreditar, a imagem do Rossi pro mundo do futebol melhorou com essa passagem pelo Vasco, então a gente não ganha nada com isso e também não consegue continuar com o jogador, né. O jogador provavelmente vai embora, é muito difícil a renovação do Rossi. E por que eu aprovei a contratação do Rossi então? É porque eu acho que, assim, em certas situações, é justificado. Não é o ideal, eu vou sempre preferir que o Vasco monte um elenco sem pegar nenhum jogador emprestado, mas eu acho que em certas situações pode ser justificável, como por exemplo, nessa situação aí, trazer um jogador com uma qualidade técnica que de outra maneira você não vai conseguir. E o Rossi, por mais que muitos reclamem dele, né, das características dele, a verdade é que pro elenco do Vasco, ele é isso aí, é um jogador que tá um pouco ali, acima da média do elenco. E importante, né, informa. Tinha feito uma boa temporada pelo Internacional, então, chega na ponta dos cascos, vamos dizer assim. Não é um jogador que o Vasco tá trazendo por empréstimo pra ver se ele recupera o futebol que nem vai fazer lá na frente com o Clayton, por exemplo, né. Então, assim, o empréstimo não é o ideal, mas acho que sob certas circunstâncias, como foi o caso do Rossi aqui, vale a pena. O Rossi que então fez 41 jogos pelo Vasco, né, acho que dos que a gente falou até aqui foi o que jogou mais vezes, né, 21 jogos completos, 20 parciais, fez 4 gols na temporada e deu 6 assistências. Foi um dos destaques da equipe, que nem eu falei aqui, e eu acho que foi o primeiro acerto, né, primeiro acerto do Campelo aí, primeira contratação acertada do Campelo na temporada, 8x1 pros erros até aqui. E foi um acerto meu também, que eu também aprovei a contratação do Rossi. Aí a gente dá um pulo, depois das contratações de janeiro, a gente vai dar um pulo, e eu só vou voltar a falar de contratação no dia 15 de abril, já ali passado o Campeonato Estadual, né, e o momento mais crítico do Vasco na temporada, quando o time realmente estava ruim, e aí a diretoria se mobilizou pra tentar fazer umas contratações de emergência, entre elas Valdívia. Pois é, foi mais ou menos aí nessa época, em abril, que o Valdívia veio aparecer no Vasco da Gama. Mais uma contratação que eu reprovei, me parece óbvio que era uma aposta pra lá de arriscada, o Valdívia. Ah, até um jogador novo, você vai dizer, mas é um jogador, cara, que tá com a carreira decadente, apesar da idade, há muito tempo, há muito tempo. Ele tá pulando de clube em clube, nunca se acerta em clube nenhum, não sei qual é a questão, se é psicológica, desmotivação. O fato é que o Vasco, mais uma vez, foi apostar em tentar reabilitar, em tentar recuperar a carreira de jogador decadente. E essa metodologia, ela não funciona. Ela claramente dá errado, muitas vezes. Ah, mas teve aquela vez que tu sou aquele jogador. Cara, beleza, se você tentar mil vezes um método, ele eventualmente vai funcionar. Não quer dizer que ele seja um bom método. Você, de cada mil, acerta um, isso é bom? Não é, entendeu? Então, assim, mesmo que acerte, mesmo que agora, em 2020, o Vasco insista com essa estratégia e eventualmente dê certo, ainda assim vai se mostrar uma estratégia equivocada. Porque se você pegar o percentual de acerto, ele é muito baixo. E essa é o tipo de contratação que eu digo. Não dá pra falar que é azar. Não dá pra você trazer um Valdívia, que não vem jogando nada há três anos, ele continua não jogando nada no Vasco, e você dizer que deu azar. Ah, não, foi uma aposta, a gente deu azar. Não deu azar. A gente ia ter dado sorte. Se, de repente, ele começa a jogar no Vasco, a gente ia ter dado uma baita sorte. Ele não ter jogado nada, não foi azar. Foi simplesmente o esperado. Enfim, chegou a jogar 12 partidas pelo Vasco, nenhum jogo completo, em nenhum momento ele jogou os 90 minutos, não fez nenhum gol, fez uma assistência aqui, segundo os meus dados, mas eu sinceramente nem lembro em que jogo e em que circunstância foi isso. E teve uma participação pra lá de apagada nessa temporada, né? Algum torcedor vascaíno mais desatento aí não vai nem lembrar que o Valdívia passou pelo Vasco. Junto com ele, a gente teve a contratação também de dois jogadores do Bangu, o Jairinho e o Marco Júnior, que foram duas contratações também que eu reprovei, reprovei porque já tava sem paciência. Sabe aquele discurso que eu tô falando da paciência e da carta branca que eu dei no começo do ano? Em abril, já tinha se gotado essa paciência já, eu já tava muito na bronca pra diretoria e reprovei. O Jairinho, por exemplo, um jogador ali, ah, um atacante, rabiscador, parece que tem ali um certo talento com a bola nos pés, né? Mas a própria contratação ali, os bastidores da contratação dele já revela que foi uma coisa feita muito às pressas, porque é um jogador que o Vasco achou que tivesse vinte e poucos anos de idade, aí depois que já tava com o contrato praticamente assinado, descobriu que ele já tinha vinte e oito, quer dizer, nem a idade do jogador vocês foram conferir? Pelo amor de Deus, né, Vasco da Gama? Pelo amor de Deus. Enfim, e acabou se mostrando mesmo um jogador ali, peladeiro, peladeiro no melhor sentido da palavra, porque é um jogador que tinha ali uma certa qualidade com a bola nos pés, buscava o confronto, eventualmente conseguia alguns dribles, e isso é bacana, mas não tinha muito comprometimento tático, né, você via que ele não conseguia se posicionar muito em campo, parecia sempre um pouco incomodado, acho que muito em virtude da história de vida dele mesmo, né, uma história triste, mas que paciência, a gente tem que considerar na hora de avaliar o jogador, né, porque ele foi um jogador que começou muito bem, teve que parar a carreira lá por problemas financeiros, familiares, então ele passou ali uns quatro, cinco anos ali do auge da carreira dele, que seria em outras situações, né, trabalhando na feira, fora do futebol, e acabou voltando a um ano atrás, algo assim, né, dois anos atrás, então assim, é uma história de um certo ponto de vista triste, de outro certo ponto motivadora, tem uma superação ali, a gente fica torcendo pra dar certo, mas olhando pelo lado mais prático, a gente vê em campo o problema dessa deficiência aí, dele ficar cinco anos sem jogar, perdeu muito ali da questão tática, que você só aprende jogando e treinando, e com a experiência de futebol, né, e aí isso se reflete em campo, e acabou que ele teve bem poucas oportunidades com o Vasco, jogou só quatro partidas, entrando no final dos jogos ali, não fez gols, não fez assistências, e se mostrou mais uma contratação completamente equivocada do Vasco, né, o Marco Júnior não, né, o Marco Júnior já foi um acerto, 23 anos, veio barato pro Vasco, é o tipo de contratação que o Vasco tem que apostar, e eu venho defendendo sempre, né, e aí você pode perguntar, pô, então por que você reprovou? Bom, acredito que ia haver um pouco de má vontade minha na época, né, irritação, mas basicamente, o ponto que eu defendo no vídeo, é que eu acreditava que ele nem fosse ter chance no Vasco, porque a gente vê muito Vasco fazendo isso, né, principalmente nos últimos anos, contratam jogadores aí, dos times pequenos do Rio, a torcida fica empolgada, e eles nem sequer têm chance no time principal, a gente viu aí, ano passado teve aquele Lucas Prodomo, que a torcida se empolgou, não teve uma chance sequer, teve aquele Lucas Rocha, no ano anterior, jogou, se você for buscar, tem outros nomes aí também, esse ano mesmo teve um Michel, que o Vasco contratou, e ele nem jogou, nem vou comentar aqui, nem vou botar como contratação fracassada, porque, pô, nem jogou, é, são umas contratações meio obscuras do Vasco, eu achava que o Marco Júnior ia entrar nessa categoria, não entrou, logo foi aprovado, mostrou a sua importância ali pro time, né, não chega a ser um jogador aí que enche os olhos, que muda o time, que vira ídolo da torcida, mas ajudou bastante, ajudou bastante o Vasco na temporada, pelo custo, envolvido na contratação, é o tipo de aposta que a gente defende aqui, uma aposta praticamente sem risco, porque não vai ser o salário do Marco Júnior ali, que ia fazer o Vasco terminar o ano no verde ou no vermelho, então ele fez 27 jogos pelo Vasco, 7 completos e 20 parciais, fez 3 gols na temporada e não fez nenhuma assistência, mas repito, foi um jogador importante, né, não foi um jogador de encher os olhos, mas foi um jogador que ajudou o Vasco na temporada, então eu considero uma contratação acertada. Então agora no placar aqui, ó, a gente tem mais uma contratação acertada pro Vasco e mais duas erradas. E no meu caso aqui, eu tenho mais dois acertos, porque eu provei o Valdívia e o Jairinho, e mais um erro, porque eu reprovei o Marco Júnior, o meu primeiro erro aí, mais pessimista, né, o cara que eu achei que não fosse funcionar, e funcionou. Passadas essas contratações de abril, a gente só vai voltar a falar de contratação no meio do ano, na parada pra Copa América, já com o Vanderlei Luxemburgo, então já são as contratações aí com o dedo do Profesor. A primeira delas foi o Marquinho, fiz um vídeo sobre ele no dia 17 de junho, reprovando a contratação, e aí muitos torcedores caíram em cima de mim, né, porque ainda estavam naquela fase de encantamento com Vanderlei Luxemburgo, não, Vanderlei Luxemburgo sabe o que tá fazendo, não tem que dar uma chance pras escolhas do professor, mas gente, cara, tem coisa, tem contratação, que você não precisa de muito pra saber que não vai dar certo, cara. O Marquinho era um caso desse, um jogador que já é velho, 33 anos, teve aí nos últimos anos da carreira, uma série de contusões que prejudicou muito o seu futebol, vinha ali de jogar um estadual com o Atlético Paranaense, que não convenceu ninguém, ah, ele foi o destaque do Atlético Paranaense, o talento do campeonato, tá, beleza, você vai ver, um campeonato que só tem um time da primeira divisão, que é o Atlético Paranaense. Time esse, que jogou só com o Sub-20 e o Marquinho ali, já realmente um time montado em volta do Marquinho. Aí ele vira o destaque da competição, mas nem assim o Atlético Paranaense quer renovar com ele? Qualquer mariola que ele oferecesse ali, ele renovava com o Marquinho? Tá estranho, né? Você sabe, quem acompanha aí o Atlético Paranaense, sabe que os caras têm um olho clínico pra essas coisas. Então, isso deve ser levado em consideração. Aí o Luxemburgo, sei lá, por amizade ou por que motivo, resolve contratar o jogador? Nessas horas que tem que entrar aí a direção e falar, peraí, amigo, isso não faz sentido. Olha isso, olha aquilo ali, esse jogador tem muito pouca chance de dar certo. Eu acho que fala-se muito, né, na importância do treinador pra montar o elenco e realmente na hora de montar o elenco a gente tem que levar em conta a opinião do treinador, que é quem, em última análise, vai escolher quem joga e quem não joga, né? Mas não pode ser uma carta branca. A diretoria tem que também ali usar os seus argumentos pra falar, esse pode, esse não pode. Esse marquinho pra mim aí era uma contratação que tinha tudo pra dar errado e realmente deu, realmente deu. Aí eu volto naquele discurso, né? Foi azar? Foi azar? Foi azar, cara. Foi o que era de se esperar. Teria sido sorte. Se ele tivesse ajudado o Vasco, teria sido sorte. Ele não ter ajudado não foi azar, foi só o que dava pra esperar. Enfim, jogou sete partidas pelo Vasco, nenhuma completa, entrou ali no decorrer das partidas, ou então quando começou como titular foi substituído, em nenhum momento apresentou nada próximo que pudesse sugerir que fosse poder ajudar o Vasco nessa temporada. Mais uma contratação super furada, mais uma que eu acertei mal ou bem aqui, e mais uma que o Campelo derrubou. Beleza? Vamos encerrar aqui mais uma vez aí essa análise dos contratados. Me preocupando aqui, né, em não deixar o vídeo muito longo, que nem o pessoal reclama, eu tô dividindo essa análise em várias partes, foram muitos contratados, e amanhã a gente volta com a parte final desse vídeo, então, beleza? Deixem o like aí, liguem as notificações pra serem avisados quando essa última parte for lá, e até lá, a gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobre Vasco. Ajude você também ao Sobre Vasco continuar no ar, se tornando um apoiador em apoia.se barra sobre Vasco, ou sendo um membro do canal aqui no YouTube.